Programa Psicoenergético para resgatar o direito de satisfazer os seus desejos mais profundos no segundo centro emocional Linha Temporal Esfenoidal Resgatar o meu direito Resgatar o meu direito De satisfazer os meus desejos mais profundos Resgatar o meu direito Resgatar o meu direito De satisfazer os meus desejos De satisfazer os meus desejos Meus desejos financeiros Meus desejos financeiros Mais profundos Então, passo seguinte Visualização Inicial Você toca aqui o ponto da testa Faz aqui a pinça Toca aqui a nuca Coloca os dois pés no chão Respira fundo Respira fundo Fecha os olhos Agora você vai voltar aos 5, 7, 8 anos de idade Ponha seus pais nessa imagem Respira fundo Veja como é sua relação com seus pais Veja se houve segurança na sua casa Veja de que maneira você lidou com essa segurança Houve muita crítica Como é que você lidava com isso? Seus pais eram encorajadores ou desencorajadores Eram sufocadores? Como é que você lidou com essa situação toda? Tinha segurança na sua casa? Ou não tinha segurança? Você foi muito super protegido? Você foi muito super protegido? Foi mimado? Viveu sem limites? Você era muito criticado? Ou era elogiado? Seus pais eram muito desencorajadores e sufocadores? Ou será que seus pais não tinham a capacidade E nem a possibilidade de satisfazer suas necessidades? Tinha sofrimento, traumas, frustrações? Tinha dominância, manipulação? Tinha falta de amor? Tinha materialismo? Será que você poderia ver se você tomou a decisão de não ser vulnerável Aos seus desejos profundos? Será que você resolveu decidir? Já que seus desejos profundos não iam ser atendidos Então eu também vou desistir deles Veja se você decidiu Negar suas necessidades de amor, atenção, direitos Seus direitos Será que você poderia ver se você decidiu Ser bonzinho Perfeito Você vivia tentando agradar seus pais Continua vendo essa imagem Você poderia ver Se você interpretou que é desconfortável receber coisas boas Que você não precisa de receber de recompensa Você poderia ver Se por que você não teve os seus desejos Atendidos Seu desejo de receber amor Atenção Você aprendeu a reprimir e sufocar os seus sentimentos naturais Você decidiu ser forte Você decidiu ser forte E dizer não para as coisas boas da vida Dizer que não precisa de coisas boas Será que você decidiu que nunca ia nem mais sentir os seus sentimentos profundos Quais são os seus sentimentos profundos hoje em dia Seus sentimentos financeiros Seus desejos financeiros Seus desejos materiais profundos Você poderia pensar neles Você poderia pensar neles Você poderia enxergá-los Será que você decidiu Que você tem que trabalhar muito duro Para conseguir alcançar Sucesso e abundância na vida Você tem que ser forte Você tem que ser forte Dar, dar, trabalhar Trabalhar muito Será que essa decisão na sua infância Bagunçou a sua vida E você poderia ver se você tomou essa decisão Para poder se vingar dos seus pais Se você decidiu usar a sua cabeça Sua força pessoal Para fazer as coisas da sua maneira Para se vingar dos seus pais Qual foi a maneira que você escolheu? Tenta ver como era Como você se sentia na sua casa Se você tinha os seus sentimentos atendidos Seus desejos atendidos Ou você se sentia Desprotegido E você se sentia desamparado Ou você se sentia inseguro E agora a gente vai usar esse sentimento Como material Para a programação psico-energética E agora a gente vai usar esse sentimento Para começar a programação psico-energética Pode tirar a mão da testa Abrir os olhos Passo seguinte Ponto da mão Apesar de eu ter tomado essa decisão Eu ter tomado essa decisão Naquele tempo Naquele tempo Fez muito sentido Fez muito sentido Nunca pedir E nem mesmo sentir E nem mesmo sentir